Bom dia, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e que vocês continuem se cuidando. Não se esqueça, a pandemia ainda não acabou. Então precisamos lavar a mão várias vezes ao dia. Precisamos utilizar a máscara de maneira correta, sempre cobrindo nariz e boca. E sempre que você sair de casa, evite aglomerações. É muito importante você se cuidar, porque assim você está cuidando também das outras pessoas. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos fazer um jogo aqui, no treino do seu cérebro. Ele é até um jogo conhecido, mas pode ser que você ainda não tenha jogado. Por que eu vou utilizar esse jogo? Porque ele lembra um pouquinho a questão do tabu de xadrez, que são as coordenadas. O que é coordenada? É quando no xadrez eu pego a letra e o número. Primeiro, quando eu faço o cruzamento desses dois elementos e ali eu formo o nome da casa. Só que a gente vai fazer isso sem controleiro de xadrez. Nós vamos fazer o uso de um jogo chamado Batalha Naval. Que jogo é esse de Batalha Naval? É onde você tem os navios. Seu adversário também tem a mesma quantidade de navio. Você aloca ele dentro do tabuleiro, sem você saber onde o seu adversário está colocando dele. Você só sabe o seu. E aí depois você lança como se fosse um tiro, um míssel, para tentar localizar esses navios todos no tabuleiro e conseguir afundar todos eles. Vence aquele que afundar primeiro. Então, o que ele tem a ver com o tabuleiro de xadrez? Justamente isso. Porque você vai ter que falar, você vai ter que saber aonde você está indo. Se é na casa A1, se é na casa B5, se é na casa B8 e assim sucessivamente. Eu vou mostrar para vocês. Ele é um jogo que eu particularmente gosto muito. Ele trabalha um pouco da questão da nossa lógica. Lógico, ele também é um jogo de sorte. Porque às vezes você faz o primeiro lance, o primeiro movimento, você já acaba acertando. E depois que você acerta, você tem que ir trabalhando na lógica. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver por que é a lógica. Esse jogo, ele tem no site chamado Racha Cuca. Que é um site gratuito. Ele tem inúmeros jogos lá para vocês. Alguns eu gosto, outros não. Alguns eu jogo, outros não. E assim como alguns eu vou indicar para vocês e outros não. Então, a gente não trabalha com atletismo. Mas esse do navio, ele não deixa de ser um tiro. Mas na verdade, você pensa que você está lançando lá uma bombinha para derrubar aquele navio. Esse é o objetivo principal desse jogo. Tá bom? A lógica, você vai saber por que. Então, vamos lá? Eu vou passar passo a passo com vocês. Vou, primeiramente, óbvio, deixar minha câmera menor. E aí, eu tenho que escrever aqui, ó. www.racha.com.br www.racha.com.br E aí, eu dou Enter. Aí, é só o tempo para clicar na tela mesmo. Deixa eu ver se a câmera não ficou na frente aqui, não. Tá ótimo. Aí, nós temos aí, ó. Como eu falei para vocês, inúmeros jogos. Né? Esse 2048, que é um jogo de matemática. Esse era Gramas, que é um jogo que você forma as palavras. Aí, tem um monte de quebra-cabeça. Tem uma variedade aqui muito grande aí, que dá para você explorar. Nós temos o batalha aqui, mas eu vou aqui, ó, por cima, para ficar melhor da gente localizar. Onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir em jogos. Só de colocar o mouse em cima dos jogos, ó. Coloquei o mouse lá em cima, tá vendo lá a mãozinha? Aí, eu vou descer aqui, ó. Batalha naval. Clico aqui. Ele vai carregar. Eu vou descer aqui um pouquinho, tá? A tela, porque ele está aqui embaixo, ó. Então, quando a área é assim, eu estou usando pelo computador. E ele vai estar aqui. Deixa eu ver a minha câmera. Ah, minha câmera já ficou bem ajeitada aqui, né? Então, está ótimo. Então, vamos lá. Como que ele vai funcionar, né? Base da Play. Está vendo? Assim, bato chip, que é de navio, que isso. Você é do mar, né? É da água, né? Não é água, água no inglês, porque senão não seria o Walter, né? Mas se aqui é falando do mar, que é um evento que acontece no mar. Lógico que ele não vai passar de mar aqui. Vai ter essas propagandas, que aí é natural. A gente está usando um site aqui gratuito. Então, ele tem propagandas. Basta ir aqui, ó. Pular anúncio. Pulei o anúncio. Ele já vai carregar. Então, vamos lá. Ele tem duas opções de jogo. Você jogar contra o computador. Tem essa letra A e esse I. E tem você contra um amigo aí, uma outra pessoa. Eu vou fazer esse primeiro aqui, porque eu estou sozinho. Eu vou tirar contra o computador. Basta eu clicar aqui, ó. E aqui aparece, ó. Então, eu sou o bonequinho número 1. Aqui o verde. E aqui nós temos as letras ao lado. Nós temos mais que no tabuleiro de xadrez. No tabuleiro de xadrez são 8 linhas e 8 colunas. Aqui nós temos 10 e 10. Então, como eu falei para vocês, ó. O A, 1. O B, 1. Então, toda a coluna aqui do 1 vai ser a letra primeiro e depois do 1. E assim sucessivamente. No 2, no 3, até no 10. Então, se eu coloco esse último quadradinho aqui, ó. Ele é o J10, ó. J, 10. Isso é uma coordenada. E isso vocês também aprendem no xadrez. Algumas crianças já aprenderam, outras não. Mas eu trouxe esse jogo por ter essa relação, tá? Então, aqui eu tenho os meus navios. E essa mesma quantidade de navio, o adversário vai ter. No caso, o computador. Então, são 4 pequenininhos. É como se fosse o submarino. De apenas um quadradinho. Aí eu tenho aqui mais 3 maiorzinhos, né? Deixa eu só colocar aqui. Aí tem mais 2 desse. Um pouco maior e um grandão. Esse grandão, você pode ver que ele é formado por 4 espaços, né? 4 casas. Esse é um pouco menor por 3. Esse por 2. E esse por 1. Aí, aqui embaixo, eu tenho as opções que eu tenho que mexer. Se eu clicar nesse do meio, o próprio computador vai montar aí pra mim. Bom, ele vai colocar lá, vai direcionar. Se eu não quiser, se eu quiser colocar navio por navio, eu venho aqui no navio e vou começar por esse grandão. E posso pôr onde eu quiser. Aí eu coloquei ele aqui, mas eu quero deixar ele em pé, né? Eu não quero deixar ele na horizontal. Eu quero deixar na vertical. Eu venho nesse primeiro quadro e ele levanta. Ah, eu consigo até mexer. Eu quero, depois que eu mexer todos, começar o jogo, eu não consigo mais mudar ele de posição, tá? Ah, tá aqui, eu quero virar. Dá pra virar ele aqui, ó. O que eu posso fazer? Que aí é onde vai entrar a lógica que eu falei lá no comecinho. Eu nunca posso colocar um navio grudado com outro navio. Ou seja, o adversário também não. O computador também não. O que que isso vai mudar? Que eu já sei que se eu acertar em volta de um navio, eu não vou ficar perdendo lances, tentando acertar outro navio que esteja ali do lado. Não aquelas que elas vão ser eliminadas. E o próprio computador ele elimina. Você vai ver na hora do jogo, ó. Então, eu vou colocar aqui, aleatoriamente, os barquinhos, né? Espalhado aqui no meu tabuleiro. Então, esse tabuleiro é como se ele representasse o mario. Eu vou levantar esse... Ó, pode ver que ele não deixa. Vou tentar por aqui em cima, ó. Tá por lá, ele não deixa. Vou tentar por na diagonal aqui, ó. Ele também não deixa. Ele volta sozinho, ó. Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso... Ah, selecionar aqui todas as vezes. Vou mudar aqui, ó. Eu quero mudar esse. Eu clico aqui, ó. E ele muda. Tá bom? Então, ó. Eu quero mudar esse daqui, ó. Eu clico aqui e ele muda. Mas eu nunca vou conseguir encostar um no outro, ó. Eu não consigo. Você vê que ele joga pra fora do tabuleiro, ó. Ó, vou tentar aqui, ó. Aqui pode. Porque sempre tem que ter um espaço entre eles. Aí seria mais ou menos os dois reis do xadrez, né? Vocês nunca podem estar grudados um no outro. Certo? Então, eu quero pôr todos bem pertinho. Não dá pra ser grudado, mas eu quero pôr todos bem pertinho. Pode. Você calcula aí e vê mais ou menos o máximo que você consegue. Não vai conseguir chegar tão perto, ó. Mas eu vou pôr eles o máximo que eu conseguir. Vou até virar esse navio aqui, ó. Pra não deixar nenhuma casa. Ó. Vou colocar o mais próximo possível. Deixei aquele pedação lá. Agora eu vou pro jogo. O que que eu faço? Eu aperto nessas duas setas aqui, ó. Que é como se fosse um pilha. Eu aperto. Tá aqui, ó. Aqui tá o tabuleiro do meu adversário. No caso aqui é o próprio computador. Não dá pra ver, né? Você não tá vendo nenhum navio. Por quê? É como se eles estivessem ali escondidos. E eu tenho que tentar acertar. Você pode fazer esse jogo na sua casa. Você pode pegar uma folha de caderno, né? Você tem o seu amigo, o seu irmão, o seu primo, a pessoa que morar aí com você. Cada um faz o seu campeonato inteiro. Aí vocês preenchem, pintam lá onde vocês vão colocar os navios, né? E aí você vai jogando. Você fala a coordenada. E ele tem que ser sincero, obviamente, e falar se você acertou ou se você errou. No jogo de batalha naval, toda vez que você faz um acerto, você joga de novo. Caso contrário, você joga uma vez, seu adversário joga uma vez. Você joga uma vez, seu adversário joga uma vez. Então, qual que é a vantagem se você acerta? Você consegue ir dando mais tiros. Porque aí você vai ter mais chance, né? Quanto menos quadradinho sobrar livre, mais chance você acerta. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou direto no A1, tá? Então, eu venho aqui, onde tem a letra A, onde tem 1. E eu aperto com o mouse aqui, ó. Eu clico, ó. Apareceu lá esse riscadinho. Ele já jogou. Ele é muito rápido. Você joga aí, já joga na sequência. O que significa esse riscadinho? É como se fosse a água. Eu acertei a água, ou seja, eu não acertei o alvo que eu queria. Tá? Então, eu continuo. Ele também já jogou. Ele jogou aqui, ó. No H4. Ele também errou. Você viu que ele acertou entre dois navios mesmo. Agora, eu vou aqui no B2. Eu vou fazer uma diagonal aqui, ó. Pra já tentar pegar esse grandão o mais rápido possível. Aí, cada um vai usar a sua estratégia, a sua lógica. Então, eu vou aqui, ó. B2. Errei também, ó. Ele já jogou também. Ele jogou aqui no H9. Agora, eu vou no C3. Ah, eu posso vir aqui? Posso, ó. Quer ver? Eu vou vir aqui no J10, ó. J10. Errei. Vamos ver quem que vai ganhar aqui. Sou eu, computador. Agora, eu vou no C3. Ele foi no A10 e ele errou. Eu vou no C3. Lembrando, lá no tabuleiro de xadrez, só vai até o H e até o 8. Tá bom? Então, só pra não se confundir, ó. Apareceu um X. O que significa esse X? Que eu acertei o meu inimigo. Mas eu não afundei nenhum barco. Então, eu já sei que não é um desses pequenininhos aqui, ó. Que seria como se fosse um submarino, né? São quatro. Esses são os mais difíceis de acertar. Então, se eu tivesse acertado ele, ele ia aparecer, ia dar pra entender que você se afundou. Você vai perceber agora. Então, se eu acertei um tiro aqui, significa que ele tá ou na horizontal aqui, ou na vertical aqui, ó, da coluna 3. Eu vou arriscar na horizontal, na coluna A e a C, ó. Vamos ver, ó. Acertei. Então, o que que significa isso? Eu já sei que aqui na B3, não tem nada. Por quê? Porque não tem uma coluna de um no outro. Então, eu não vou perder tempo atirando ali. Ou seja, eu ganho chances. Eu passo na frente dele em número de chances. Eu vou agora no C1. Ó, afundei. Você tá vendo, ó. Ele aparece o X aqui nos 3. Aparece o formato dele, ó. Eu acertei e eu acertei de 3, que é igual esse meu aqui que tá na linha C e o da linha J. E o que que aconteceu quando eu acertei? O próprio computador já pintou tudo em volta, ó. Olha quantos tiros eu economizei acertando um navio aqui, ó. E eu afundei. Eu acertei e eu continuo. Então, eu vou pra cá. Agora, em volta de Itablanco, tudo eu já posso... Pode ser que ele seja lá. Então, ó. Já acertei mais um. Eu vou continuar arriscando aqui na horizontal. Só que agora eu vou na E, né? Ó, errei. Ele já jogou aqui na E10 também, ó. Eu vou continuar na linha E, só que obviamente que eu não vou pular. Eu vou na sequência aqui na E6, pra ser a sequência do navio dele, ó. Pronto. Já sei que ele não tá na horizontal, ele está na vertical. Se ele está na vertical, logo, a linha F4 e a linha F6, eu sei que eu não vou ficar dando tiro aqui à toa. Né? Eu vou ganhar espaço, ó. Eu vou na 5. Errei. Eu já tenho certeza que ele está na coluna 5. Na continuação aqui, ó. De F, G, H, vai depender do tamanho do navio que eu acertei. Não dá pra acertei ainda. Só na hora que afundar. Vamos lá, ó. Não é um de 1, obviamente. Não é um navio que só tem 2. Ou é um de 3. Ou é um navio com 4, ó. Não é o de 3, porque aqui já foram 3 tiros certos. Agora, com certeza, é um navio grande. Ela vai afundar agora. Afundei. Olha como ele pinta tudo em volta. Por isso que eu falei que é uma lógica. Eu não vou sair atirando na diagonal depois que eu acerto um tiro. Ou eu vou na horizontal, ou eu vou na vertical. Então, vamos lá. Eu vou aqui, ó. Como eu falei, é mais difícil os pequenos. Por enquanto, eu já acertei mais um. Vamos ver onde que ele vai estar. Esse, ó. Opa! Não é um de 2. Com certeza, é o último com 3. Ó. Não está aqui. Certo que ele vai estar na B7. Ele acertou um de 3 meu também, ó. E acertou um submarino que eu, ó. Isso, para mim, é muito ruim, né? Porque esse de um só é muito difícil de acertar. Vamos aqui na B7 que vai afundar, ó. Pronto. Os 3 maiores eu já afundei. Agora, faltam aí 4 pequenininhos e 2 médio, né? Que vai ser o mais difícil de eu localizar. Vamos ver se eu dou. Aí, não tem a sorte que eu falei para vocês, ó. Agora, eu vou na E2. Ó, ele atira. Aqui em cima fica verde quando está na vez da pessoa jogar, ó. Está na minha vez de jogar. O meu punê está verde. Assim que eu apertar, vai acender o verde nesse computador aqui. Que é o computador que está jogando, ó. Acertei um de 1. Não ficou verde. Por que eu acertei? Ó, vamos ver aqui, ó. Errei, ó. Já ficou verde. Ele já jogou. Ficou verde o pneu. Vamos tentar localizar esse aqui com 2. Eita, que ele já acertou 2 pequenininhos, ó. E agora, ele já está no grandão, lá. Agora, ele já vai acertar o meu grande, também, ó. Então, ó. Esse jogo está bem disputado. Tudo pode acontecer. Ó, acertei um pequeno. Opa, estou indo bem. Vamos lá. Está quase terminando, né? Estou muito cansativo. Acertei mais um. Com certeza, é o de 2, porque ele não afundou. Só não dá para saber o que é. Se é horizontal, se é vertical. Eu vou arriscar na horizontal. Errei agora na vertical, ó. Não dei sorte nessa. Errei também, eu tinha. Tinha para baixo, ó. Pronto, afundei um de 2. Eu sei que agora falta um navio com dois quadradinhos e dois navios com apenas um. Então, eu vou procurar. Vou caçar aqui logo esse com 2 em 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual que vai ser a minha lógica? Vou abrir os quadrados onde cabe de 2 em 2 aqui para tentar achar ele. E quem sabe, já achar o pequenininho também, ó. Então, eu vou pular um em branco, ó. Ele já destruiu mais um nas ruas. Vamos ver. Vou tentar nessa casa aqui, ó. Errei. Opa, mas só falta... Ai, só faltam dois navios. Um com dois lugares e um de um lugarzinho só. De um quadradinho só. Ah, você deu de dois já. Com certeza. Então, se é na G ou na I. Vamos arriscar aqui na G. Porque, pronto, só falta um para eu ver se é o pequenininho. E ele ainda tem quatro navios para derrubar mesmo. Né? Agora, agora é muito mais da sorte mesmo do que... Ai, são três de dois, né? Ai, eu estava enganado, ó. Que achei o outro aqui, ó. E falta um de dois e um de um. Não é isso, né? Então, agora sim, só falta um naviozinho, que é o pequenininho. Que pode estar em qualquer um desses lugares. Vamos tentar ser mais rápido do que ele agora, né? Aceitei, ó. E aí, esse eu vencer. Ah, venceu. Aí aparece a medalha aqui para mim, ó. Medalha de futebol em ritmo de Olimpíadas, né? Dizendo que eu venci. Tá bom? Então, é um jogo... Deixa eu aumentar aqui minha tela. Então, é um jogo bem tranquilo. Mas ele é muito mais para você aprender essa questão das coordenadas. Para você entender, quando a gente estiver falando lá do xadrez. Para quem não tem venda a aula sobre coordenadas, vocês vão ter. Tá bom? Então, assim. Boa sorte aí para vocês. Escreva no comentário se você gostou. Se você conseguiu vencer ou não. E aí, você fala lá. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. E até a nossa próxima aula. Não se esqueça de acompanhar nossas rodas de conversa. Ela é muito importante para você tirar suas dúvidas. E também para a gente conversar sobre vários assuntos. Um super beijo para todos. E tchau, tchau. Fui!